A Menina da Paz Era uma vez uma menina que gostava que no seu país houvesse paz. Ela tinha ouvido falar na escola que a paz era uma coisa que resolvia tudo. Quer fosse bom ou mau, a paz ajudava. Ela sabia que se vivêssemos sempre em paz, seríamos sempre felizes. Havia também quem acreditasse que podemos encontrar a paz em Jesus e em Deus. Se formos bons uns com os outros, ajudarmos os vizinhos e os amigos e estivéssemos ao lado da nossa família, porque paz é amizade, amor, carinho, gentileza e não haver guerras. Então ela teve uma ideia e juntou-se ao seu amigo Simão. Ela iria inventar a paz e o Simão a alegria, pois as duas coisas juntas dariam um enorme coração cheio de luz, felicidade e harmonia. A isso juntaram o signo da paz, que é uma pomba branca com uma folha de oliveira. E juntaram três palavras, amor, acordo e união. E mostraram o resultado do seu trabalho num grande cartaz empenhado em canas e num lençol, batendo de porta em porta e dizendo, As pessoas começaram a perceber que a paz fazia relaxar e que isso é muito bom, pois é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. E então de uma palavra tão pequenina, mas de tão grande valor aconteceu. A liberdade. As pessoas sentiram-se livres, porque a paz interior é uma construção diária e a cada dia são feitas opções que nos levam a evitar o conflito. E valorizar uma mente leve, acreditando-se na construção de um mundo melhor. A bondade. As pessoas começaram a sentir-se bondadas, pois perceberam-se que a paz é o fruto do exercício pessoal diário em atitudes pacíficas. E um enorme sentimento de amor surgiu no coração de todas as pessoas. A partir desse dia, as pessoas começaram a ser educadas. Bons amigos a pedir desculpa quando magoavam alguém. A ajudarem-se uns aos outros. A respeitar todas as pessoas. E num abraço entenderam que... A paz é a união. E é a gente que lhe faz. A paz supera qualquer barreira, porque é um bem para toda a humanidade. A paz no mundo deve ser construída na atitude de cada um, pois é no individual que começa a paz coletiva. E assim, nesse país e pelo mundo inteiro, fora, a paz venceu, prevaleceu e reinou. Fim.